Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estou eu aqui de novo, já com a carinha toda arrumada, porque daqui a pouco eu vou sair, porém ainda estou de pijama, mas eu não podia deixar de vir aqui no Tudo Juntos Misturados gravar um videozinho muito pedido. Nos últimos vídeos eu pedi a vocês que sugerissem o que vocês queriam assistir aqui no canal, né? E ganhou assim, disparado, receita caseira para cuidados com as mãos, por favor! Todo mundo gosta das minhas mãos, né gente? Só que a minha mão, ela não foi sempre assim não, tá? Eu aprendi a cuidar das minhas mãos, a necessidade de cuidar das mãos, eu aprendi com a minha amiga Desilene, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês no canal, né? A Desilene é a avó da minha sobrinha Raíssa e foi ela quem chamou a minha atenção, que as minhas mãos estavam muito envelhecidas, isso há quase uns oito anos atrás, tá? Então, ó, bora lá para mais uma receitinha caseira. Eu acredito que o grande segredo é os peelings que eu faço pelo menos uma vez por semana. Você pode optar por peeling caseiro, né? Ou pronto. Eu prefiro os caseiros, gente, porque pelo menos os que eu faço eles são um pouco mais abrasivos, então descama mais, sabe? Limpa mais profundamente. Eu gosto muito do uso do bicarbonato, da água oxigenada de 10 volumes, daquela que a gente usa para ferida e do vinagre de maçã. Eu só quero ressaltar mais uma vez que toda e qualquer receita caseira que eu faço, eu só uso à noite. Eu não uso nada além de creme, protetor solar durante o dia, tá bom? Seja nas mãos ou no meu rosto, só protetor solar. Então vamos lá para a receitinha e para o vídeo não ficar muito chato. Você vai colocar aproximadamente umas três colheres de sopa de água oxigenada de 10 volumes em um potinho assim, ó, plástico ou de vidro, qualquer potinho limpinho que você tiver. Você coloca aproximadamente três colheres de sopa da sua água oxigenada. Não vai picar não. À noite, tá? Isso que eu tô falando para vocês é para vocês fazerem à noite. Aí você vem com sal grosso. Cacau, pode ser sal normal? Gente, eu tô mostrando para vocês aqui o que eu faço, tá? Agora se você quiser fazer alguma alteração é por sua conta e risco. Mais ou menos meia colher de sopa de sal grosso aí você tritura ele, tá? O meu já vem nesse potinho assim, ó, que a gente já tritura ele aqui automaticamente, mas se você não tiver essa vasilhinha, você tritura no liquidificador, sei lá, e já faz um potinho e deixa seu sal grosso triturado separado. Aí você vai pegar mais ou menos uma colher também de sopa, não precisa ser muito cheio do seu bicarbonato de sódio. Eu sempre procuro usar uma espatulazinha de madeira, eu evito colher de aço e tal, tá? Não sei se faz mal, uns dizem que sim, outros dizem que não, pelo sim, pelo não prefiro não arriscar. Água oxigenada, sal grosso, bicarbonato de sódio, eu venho então com óleo vegetal prensado a frio. Eu não quero, eu não gostaria de ouvir nesse vídeo. Posso usar óleo de coco? Posso usar óleo disso? Usa o óleo que você quiser, desde que ele seja vegetal e prensado a frio. Eu prefiro chia, linhaça, abacate, cânhamo e no último caso, óleo de coco, mas pode também. Por que que eu prefiro chia ou linhaça? Porque eles são riquíssimos em vitamina E e antioxidantes, tá? Então você vai colocar nessa sua misturinha aqui, mais ou menos uma colher de sopa de óleo, pode ser qualquer óleo, desde que seja prensado a frio. Então vamos lá, faz a sua misturinha. Você pode ver ó, que dá pouquinha coisa, não precisa fazer uma montoeira. Cacau, eu posso fazer e guardar na geladeira? Não, gente. Gente, é preguiça, é inimiga da perfeição. Isso aqui não custa nada você fazer a sua misturinha ali ó, na hora que você vai usar, tá? Se você achar que tá muito molinho, ó, eu acho que tá molinho demais. O que que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouquinho de bicarbonato, porque pras mãos, pros pés, eu prefiro que essa misturinha vire uma pastinha, tá? Acho que até exagerei no bicarbonato aqui, mas tudo bem. A gente vai achando, eu vou achando o ponto com óleo. Exagerei, porque eu fui virar aqui e caiu demais, mas não tem problema não. Vou lá e coloco mais um pouquinho de óleo, porque agora minha receitinha acabou ficando muito. O que que eu faço? Jogo fora? Não, não jogo fora não. Sento ali ó, põe meu pé de molho numa água morninha e aproveito o que vai sobrar aqui ó, da mistura que acabou ficando muito, porque eu coloquei muito, muito bicarbonato sem querer e faço esse peeling também nos meus pés, nos meus pés, nas minhas pernas, na minha bunda, nos meus braços, no meu colo e até no rosto com bastante delicadeza, se você tiver uma pele bem grossa, tem gente que tem a pele grossa, né? Tem gente que já tem a pele mais fininha aí, complica de usar esse tipo de peeling caseiro, tá? Ó, agora ficou na textura que eu prefiro. Então o que que eu vou fazer? Eu estou na minha cozinha, eu vou pegar, pôr na palma da minha mão e vou fazendo o meu peelingzinho, tá vendo? Ó, o sal grosso é melhor do que o açúcar. Se você preferiu o açúcar, é preferência sua. Eu nunca, quase nunca faço peeling com açúcar, eu prefiro o sal grosso, que eu acho que ele é mais eficaz, tá? Você vai fazendo o seu peeling, movimentos circulares, ó. Eu vou até investir mais nessa mão esquerda aqui, pra depois vocês poderem ver a diferença de uma mão pra outra, né? Eu espero que dê pra ver aí. Aqui no canal Tudo Juntos Misturados, eu sempre gravo com meu telefone HTC, que eu acho que a imagem é mais fiel. Então, você vai fazer isso aqui, ó, pelo menos uns 5 minutos. Gente, tudo que a gente quer na vida tem um preço, né? Não adianta você falar, ah, eu quero as minhas mãos, assim, assado, mas não quer tirar, não quer perder 5 minutinhos da sua vida pra conseguir o que você quer. Cacau, isso vai clarear as manchas? Gradativamente, né? Não é que você vai fazer isso aqui uma vez e suas manchas já clareou e a sua mão já ficou mais jovem, não, gente. Isso é um tratamento que a gente faz toda semana, né? E outra coisa, isso vai variar do horário. Eu, agora é de dia. Quando eu lavar isso aqui e retirar, eu vou usar nada mais, nada menos que um protetor solar. Mas se eu faço isso aqui à noite, porque fazer isso aqui de dia você pode, mas você tem que lembrar que depois você tem que enxaguar bem e depois usar só o seu protetor solar ou antes você passa um cremezinho de mão, mas não esquece do protetor solar. A mão também precisa ser protegida, tá? Pra evitar o envelhecimento, as manchas de envelhecimento e tal, porque o sol causa também, não só a idade. Agora, se for à noite, você pode fazer isso aqui e depois que você enxaguar, tirar, né, o peeling da sua mão, sabe o que você pode passar na sua mãozinha? Vitamina C. Ah, Cacau, qual vitamina C você indica? Gente, eu indico a vitamina C da The Body Shop, que é essa aqui. E a da Skin Celticals, vai depender do bolso de cada um. Essa aqui pra mim é mais barata, eu tenho estoque dela e eu também tenho estoque da Skin Celticals porque eu ganhei. Porque pro meu bolso é muito caro, mas tem muita gente que não abre mão de investir em produtos bons, né? Eu prefiro, sinceramente falando lá da The Body Shop, tá? Então, ó, investe aí uns 5 minutinhos. Deixa eu dar uma pausinha aqui pro vídeo não ficar muito longo. Depois de uns 5 minutinhos, movimentos circulares, vai e vem. Você passa em volta dos dedinhos assim, ó, entre os dedinhos. Pega cada dedinho e vai fazendo assim, ó. Uma massagenzinha não é força, é jeito, tá? Às vezes aqui na câmera fica parecendo que eu tô apertando, né não, gente? Tô apertando não, tô com a mão leve, tá? Mas é jeito. Vai fazendo a massagenzinha, vira pra lá, vira pra cá, porque aí você vai limpando todos os poros da sua mão. Pega assim, ó, ao redor das unhas assim, ó. Você já faz um peelingzinho até nas suas cutículas, tá? Depois disso, uns 5 minutinhos, você simplesmente vai enxaguar. Enxaguei e, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença. Vocês viram que eu não investi nessa, eu investi nessa, que é a esquerda. Vocês conseguem ver a diferença de uma pra outra? Olha só o peeling, só o peelingzinho com produtos que você tem praticamente no seu armário da cozinha, a diferença que já deu. Se você falar, cacau, eu não tenho vitamina C, é muito caro. Caso você for fazer isso à noite, eu te indico que vá lá, pegue umas 5 gotinhas do seu óleo de chia, emplaste bem na sua palma da mão e, ó, mais uma massagenzinha de pelo menos um minutinho, tira o excesso numa toalhinha e vai dormir. No dia seguinte, você lava bem sua mãozinha e protege com protetor solar. Agora, se você estiver fazendo isso pela manhã, eu te indico, dica de amiga, que simplesmente pegue uma quantidade razoável de protetor solar. Eu te indico, você que está no Brasil, eu indico esse Larosche-Posay aqui, ó, que é de 70. Eu ganhei da galera lá do Brasil, me mandou aqui pelo Lu pra eu provar e contar pra você. Simplesmente, não esqueça de proteger as suas mãos durante o dia, pra se expor ao sol. Eu, particularmente, sou viciada em creme de mãos. Ultimamente, eu estou usando esse aqui, que eu também ganhei, o Lu trouxe pra eu provar, da Bioderma. E eu estou gostando muito. Mas se você acha que isso aqui é caro, a Nivea tem um maravilhoso também, da linha Q10, tá? Protege a sua mão durante o dia. Esse peeling, se você tem a mão muito fininha, eu te indico uma vez por semana. Se você tem a mão mais grossa, ou está com a mão muito manchada, eu acredito que você pode sim fazer isso, dia sim e dia não. Porque não vai fazer nenhum mal pras suas mãos, que já estão bastante detonadas com mancha. E aí sim, você precisa fazer mais vezes durante a semana, tá bom? Eu espero muito que dê pra vocês verem aí a diferença de uma mão pra outra, com uma coisinha que a gente tem dentro de casa. Você pode usar um comprado pronto? Pode. Mas eu, particularmente, acho que esse que eu faço em casa é mil vezes mais eficiente, tá? Se vocês quiserem, me contem aí nos comentários que uma hora eu volto fazendo numa mão, com o peeling caseiro e na outra mão com um comprado pronto pra vocês verem com seus próprios olhos como que o caseiro, pelo menos os que eu faço, são mais eficientes, tá? Um beijo da Cacau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!